Então é isso, né, minha gente? O ano tá terminando. Hoje já é... sei nem que dia é hoje, mas... Mas última semana do ano. Não foi um ano fácil pra muita gente, acredito que pra ninguém tenha sido um ano tão legal assim. Mas vamos embora. Esse aqui é o último vídeo do ano de 2020 do Elefante Literário. Desde já, muito obrigado por ter acompanhado o canal esse ano, que o canal voltou desde junho pra cá. Aguardo vocês em 2021 e vamos embora pra falar dos livros. Primeiro que eu já acordei meu moco. Eu já não ouço direito do ouvido direito. E agora eu já não tô ouvindo direito do ouvido esquerdo hoje. Em breve falando em livros, talvez. Essa aqui é uma tag que resume bem as leituras do ano, a experiência com livros durante um ano, a partir dos meses, né? Pra cada mês um tipo de livro, autor. E dá pra gente dar uma passeada pelo que rolou no ano, sem fazer um resumo 100%. Já dando uma prévia do que vem por aí. Porque eu pretendo fazer em janeiro um vídeo com as melhores leituras, com as piores leituras, talvez. Com os livros favoritos, enfim. Janeiro, qual foi a sua primeira leitura do ano? A minha primeira leitura do ano foi um livro que eu não tenho físico. Que, na verdade, não tem físico. Que é Bem-Vindos à Rua Maravilha, de Gabriel Mar. Eu li esse livro logo no comecinho do ano. Eu não tava lendo quase nada, né? De 2019 pra cá, como todo mundo já tá cansado de saber, eu sempre falo aqui. Mas Bem-Vindos à Rua Maravilha foi um livro que me tirou de uma ressaca imensa. Que eu já estava há bastante tempo. Então foi um livro que eu gostei muito. Se eu não me engano, eu dei 5 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, não sei. Mas foi um livro que me tirou dessa situação de apatia perante os livros. E que me fez voltar a ler no ano de 2020. Mesmo que tenha sido num ritmo pouquinho, né? De janeiro até junho, que quando eu voltei a pegar ritmo. Mesmo na leitura, depois que eu voltei a gravar vídeos aqui pro canal. Então, Bem-Vindos à Rua Maravilha. Foi o primeiro livro que eu li no ano. É um livro que tem muita representatividade. É um livro que tem teatro musical. Então, né? Tem muitos elementos que a gente gosta. Tem muitos elementos que fazem a gente se atrair pelo livro. O protagonista é uma pessoa muito legal, assim, 100%? Não. Mas a gente considera a obra como um todo. E no final das contas, foi um livro super legal. Fevereiro. O livro mais curto que você leu esse ano. Assim como o mês de fevereiro sempre é. Inclusive, fevereiro é meu aniversário. Tá certo? Só avisando aqui. Minha lista de desejados tá aqui no box de descrição. Em todos os vídeos do canal. Tem a lista de desejados no box de descrição. Mas se vocês quiserem me dar um presente, ele é 24 de fevereiro. O livro mais curto que eu li esse ano. Eu achava que tinha sido Conselho de Classe de Jobilac. Já tem até um vídeo pra ele aqui no canal. Na verdade, na minha opinião, foi esse aqui. Porque ele tem 93 páginas, se eu não me engano é isso. Só que, no Horizonte e a Terra, de Daniela e Souza, tem 80 e poucas páginas. Porém, né? Vamos lembrar sempre. Todavia, entretanto. Esse aqui é um livro escrito em prosa. Normal. Enquanto o livro de Jobilac é uma peça. Então, é um livro que tem uma estrutura completamente diferente. E eu acredito que acaba tendo menos conteúdo em texto escrito. E acaba sendo um livro mais curto. Se bem que, eu não sei. Porque tem ilustrações no outro livro também. Então, ficou aqui parado, né? Vamos fazer de conta que deu um empate aqui. No Horizonte e a Terra, de Daniela e Souza. E Conselho de Classe, de Jobilac. Inclusive, pra esse aqui, também tem vídeo aqui no canal. Os dois tem. Eu vou deixar aqui nos cards. Em algum momento passando. E, se eu lembrar, vou deixar no box de descrição também. Eu tô falando, tô sentindo que minha cabeça tá dentro de uma caixa. Dentro de um aquário. Porque, tô falando, tô ouvindo minha própria voz na minha cabeça. Tão moco que eu tô. Que rolou. Março. Escritora favorita desse ano. A minha escritora favorita... Ah, sim. Eu li muitas escrituras que foram... Podem ser consideradas favoritas. Que foram experiências muito boas de leitura. Mas eu trouxe aqui um livro da única altura que eu li dois livros esse ano. Que foram livros muito bons. Que é Taylor Jenkins Read. Eu li Os Sete Maridos de Devlin Hugo. E, recentemente, eu li Daisy Jones and the Six. E foram leituras muito boas. Foram duas leituras coletivas, se eu não me engano. O Sete Maridos de Devlin Hugo foi leitura coletiva? Eu acho que foi. Duas leituras coletivas. Ah, foi. Foi, sim, menino. Foi, inclusive, a mesma... A continuação da mesma leitura coletiva. Que Eduardo e Ablin estavam fazendo com as meninas. Aí, depois, Daisy Jones and the Six. Eu até entrei pra leitura coletiva. Eu já perdi completamente a noção das coisas que estavam acontecendo nesse final de ano. Aí, pronto. Taylor Jenkins Read. Os Sete Maridos de Devlin Hugo foi um livro que eu gostei muito mais do que Daisy Jones and the Six. Inclusive, assim, muito, muito mais não. Eu dei, eu acho que, quatro estrelas pra um e três e meia pra outro. Então, tá parecido, né? Mas foram experiências muito boas. Livros que eu recomendo, sim, a todo mundo. Eles têm pontos semelhantes. Como não ter a narrativa padrão. Um é um relato jornalístico. E outro é outro relato jornalístico. E meio que em formato de entrevista, na verdade. Nos dois tem protagonistas femininas muito fortes. Tem personagens muito marcantes. São livros que têm trechos emocionantes. São livros que fazem você passar raiva dos personagens. Então, foi uma experiência muito boa. Tô querendo ler os próximos livros de altura. Inclusive, já tô com alguns no Kindle. Físico ainda não. Quem sabe vem aí em 2021. Abril. O melhor livro infantil do ano. Eu só li um livro infantil esse ano. Que foi logo no começo do ano. Que foi Sui, de Lupita Nyong'o. E foi um livro muito bom também. Eu também já falei sobre ele aqui no canal. Essa menina, Sui, ela se questiona sobre a cor da sua pele. Ela quer ter a pele bonita como a pele da mãe. Que é uma pele mais clara. Porque ela acha que a pele dela é muito escura. E que ela, enfim, sofre preconceito. As pessoas olham muito pra ela. Falam da cor da pele dela. E daí, um dia, a mãe dela conta uma história pra ela. E ela vai, meu que, passear pelo mundo dos sonhos. Pra se reconhecer como uma menina. Como uma mulher no futuro. Bonita. Que tem a pele. Que merece ser vista. Que é uma pessoa que não tem diferença das outras. É um livro muito bonitinho. Lindo demais. Tem no Kindle. Se eu não me engano, tá barato. Se não tiver barato, me perdoe. Mas quando eu comprei, tava barato sim. Daí, a gente vai pra próxima questão. Maio. Livro com a capa mais bonita. Eu li alguns livros com capas bonitas esse ano. Tipo, desde o John 26, é um livro que eu acho que tem a capa bonita. No Horizonte e a Terra, é um livro que eu acho que tem a capa muito linda. Olha isso aqui. Essa ilustração é maravilhosa. E as ilustrações de dentro também. Mas, eu trouxe aqui pra representar. Não podia deixar de mostrar mais uma vez neste canal. Amor é Amor. Que é uma história em quadrinhos. Um livro ilustrado. Que vai falar sobre histórias dos sobreviventes do atentado a Boate Pulse em Orlando. Que aconteceu em 2016. São histórias... É uma antologia. Contos em quadrinhos. São várias histórias. A cada página. A cada duas páginas tem uma história diferente. Contratos diferentes. Vários autores que vão fazer essa edição aqui. A quarta capa também é muito bonita. E essa capa, não tenho o que dizer. É maravilhosa. Essa ilustração aqui, desde que eu vi pela primeira vez, eu fiquei já com vontade de ler o livro. Já pedi. Comprei. E eu não tenho costume muito de ler histórias em quadrinhos. Essa aqui é uma história muito emocionante. Logo no começo, quando eu peguei, tava só tipo folheando, passando o olhar por algumas das histórias. Eu já senti só lagrimas descendo aqui. É emocionante demais. Vale muito a pena. Uma experiência maravilhosa. Esse aqui é lançado pela Geektopia. E ele foi vencedor do Eisner Award 2017, na categoria de Melhor Antologia. Uma antologia em quadrinhos em homenagem às vítimas do atentado ao Boate Pulse em Orlando. Amor é amor. Quem quiser, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Junho. Melhor audiolivro do ano. Eu não tenho costume muito de ouvir audiolivros, audiobooks. Mas esse ano, eu assinei um período grátis, na verdade, que tem de teste do Storytel, o aplicativo. E foi muito bom, porque tem muitos títulos que eu queria ler. Porque, inclusive, eu falando agora, eu lembrei que eu li outro. Ó, que eu ouvi outro. Que foi aquele, que eu até esqueci o nome agora. Onde a luz cai, de Alisson Patak. Eu acho que é esse o nome. E eu em Patak. Mas, eu vou falar aqui sobre Confissões de Kanae Minato, que eu ouvi no Storytel também. Não terminei. Ouvi a maior parte, porque eu tava viajando de carro e botei no meu ouvidinho pra ouvir durante a viagem. Adormeci, adormeci. Peguei de volta pra ler a continuação, né? Pra continuar o audiolivro. Não continuei. Mas é um audiolivro muito bom. Que a narradora faz muito bem aparecer o clima de tensão que tem no livro, né? Que é um livro sobre vingança. É um livro onde essa personagem vai se vingar de algumas coisas que aconteceram. Que eu não vou dizer aqui pra não dar spoiler. Mas é um livro que tem um clima de tensão muito legal. Que a gente consegue reparar bem no jeito que a atriz, né? Que a narradora fala no audiolivro. É muito bom. Vou continuar um dia. Pretendo continuar. Quem terminou de ler esse livro e falou muito bem, inclusive, foi Mateus do Recanto Insano. Então, fiquei ainda mais empolgado pra continuar, né? Só que aí acabou o meu período de teste grátis. Storytel. Manda pra cá mais uns diazinhos. Julho. O livro com mais páginas. E o livro que eu li esse ano que tem mais páginas. Quem acompanha aqui no canal já vai saber que é A Dança da Morte, de Stephen King. Pensei que ia terminar. Pensei que não ia terminar. Mas, deu certo. Foi uma leitura coletiva que durou dois meses. E eu gravei um vídeo aqui pro canal também, falando sobre o livro. E reagindo ao teaser trailer que tem da CBS. Eu acho, né? Da série que vai lançar. Esse ano ou ano que vem? Nem sei mais. Mas é um livro que, se eu não me engano, agora, no momento, ele tem mil e duzentas e poucas páginas. E é isso. Foi o maior livro que eu li esse ano. Tem outros livros, outros calhamaços que eu li esse ano, né? Mas esse, sem comparação. Foi o maior sim. Agosto. O livro que leu mais rápido. Recentemente, inclusive essa semana mesmo, Na verdade, nem essa semana. Anteontem, do dia que tá saindo esse vídeo, Eu tava com preguiça de ler os livros que eu tava lendo. Então, eu li só olhando pra mim. Mas aí eu olhei pra instante, vi um livro, Olhei pra ele, ele olhou pra mim. Rolou uma conexão. E eu peguei pra ler Capitães da Areia do Jajamado. Terminei no mesmo dia. Mentira, eu comecei a ler de noite. Li 80 páginas. Mais ou menos, não, menos um pouquinho, acho. 60 páginas por aí. É 60 páginas que é quando termina até um capítulo. E no outro dia de manhã eu peguei pra ler, Que foi no sábado. Acho que foi no sábado. Terminei de manhã. Ou seja, foi o livro mais rápido que eu já li. Muito bom. O livro maravilhoso, minha gente. Tudo que falaram é verdade sobre esse livro aqui. Dei aquela leve emocionada, Em determinado momento. Foi uma experiência maravilhosa de verdade. Um livro muito rápido. Pensei que não ia ser, Porque ele parece fininho, parece pequenininho. Mas olhando assim, assim. Ele é. Não é grosso. Mas ele tem 280 páginas, eu acho. 270 por aí. Ou seja, não é também um livro que você lê duas horas. Até porque, como ele é sedição de bolsa, As palavras são muito juntinhas e tudo mais. Porém, foi uma experiência maravilhosa. Que quando eu vi, eu não queria parar de ler. Fui lendo, fui lendo, fui vendo a história, não sei o que. Me apego a nós personagens. Quando eu vi, a desgraça já estava feita. Então, esse aqui foi o livro que eu li mais rápido esse ano. Eu não acredito. Teve outros livros que eu li muito rápido. Como, por exemplo, Cartas para Martin, de Nick Stone. Que até a gente leu na Spring Grid, na Maratona de Primavera. Leu uma de gente junto, né? E foi muito rápido também. Sem falar, na verdade, em conselho de clássica. É um livro super curto. Mas aí, para não falar o mesmo livro, né? Eu trouxe aqui livros diferenciados. Livro que eu peguei recentemente, já para voltar nesse vídeo. E aí, vamos embora. Setembro. Um livro de um autor nacional que você não tinha lido antes. E, para responder essa aqui, eu vou trazer um livro que eu acho que eu já comentei em algum momento aqui no canal também, num vídeo de leitura do mês. Que é Nada Me Faltará, de Lourenço Mutarelli. É um livro que, de repente, né? Está acontecendo as coisas lá. Aí, o homem aparece. Que? Ele aparece porque o quê? Ele tinha desaparecido. Fazia mais de um ano, meu pai. De repente, ele aparece na porta da casa da família dele. Ei, cheguei. E o povo... Um ano que tu estava desaparecido. E ele, tipo... Não, eu dormi e acordei agora. E ontem foi ontem. Hoje já é hoje. Tipo, uma noite que eu passei desaparecido. Porque eu estava na minha própria casa dormindo. Só que o povo, não. Você passou um ano desaparecido. E o livro é todo construído em diálogos. Não tem nenhuma frase de descrição. São, literalmente, só diálogos o tempo todo. E não tem travessões marcando isso. É composto como se fossem vários parágrafos. Então, no começo, eu fiquei um pouco confuso. Fiquei. Mas a história, ela é construída muito bem. E tem um clima de mistério, de suspense no ar. De suspense, não. Vou falar de suspense, não. Porque senão vai ficar suspense na cabeça da pessoa. Mas tem um clima desse mistério. Do que é que aconteceu com esse rapaz. Com esse jovem. Com esse homem ali, né? Naquela história. Tem todas as respostas, no final das contas? Talvez não. Mas é uma experiência que foi, assim, pra mim, memorável. Nesse ano de 2020. Muito bom. Inclusive, fiquei curiosíssimo pra ler os outros livros do autor. Nada me faltará de Lourenço Mutarelli. Outubro. Já tá chegando no final do ano, né? Outubro. Um livro de terror. Outubro, inclusive, foi o mês que eu li A Dança da Morte. Aí, minha gente, quando foi em novembro, a gente fez... Vamos ler It? Vamos. Eu e os meninos do Clube dos Otários, como a gente se chama. John, Tico, Abner, Eduardo e Paulo. Que foram tudo, assim, nesses dois meses de leitura coletiva, nesse final de ano. Pra pessoa não surtar. It, a coisa de Stephen King. É o livro de terror que eu trago aqui pra mostrar pra vocês. E é um livro maravilhoso. Que, neste momento, tô atrasado na meta de leitura. Porque agora, dia 30, depois de amanhã... Hoje é dia 28 ou é dia 27? Eu nem sei o que tá saindo nesse vídeo. Meu pai, mas dia 30 já é live. E eu preciso ler o livro. Falta, o quê? Umas 200 páginas ainda. E eu tô atrasado. Mas vai rolar. Ei, livro de terror bom é esse aqui, viu? A Dança da Morte também é muito bom. Stephen King, né? Conhecidíssimo, consagradíssimo por escrever livros maravilhosos. Que mexem com a cabeça das pessoas e dos personagens também. Nosso amigo Pennywise Brincalhão. Sempre pregando peças aqui nos nossos protagonistas. E vamos ver no que é que vai dar essa história. Vou ter que terminar... Ai, meu Deus do céu. No momento que vocês estão vendo esse vídeo, eu tô lendo esse livro aqui. Pra ver se eu consigo terminar. Antes da live de discussão. Que vai ser dia 30, lembrando. À noite, lá no canal de Abner Geroto. Vão no canal de Abner. Se inscrevam. Não deixem de se inscrever pra receber todas as notificações. Inclusive, porque vídeos maravilhosos lá também. Vou deixar o link aqui no box de descrição. Novembro. Um livro que ainda não leu, mas morre de vontade de ler. Todos. Todos esses aqui, esses aqui de baixo. Basicamente, só tem livro não lido na minha instante hoje em dia. E nas prateleirinhas que estão ali. Porém, um que eu trouxe aqui é o que chegou recentemente. Edição da caixinha da Tag Inéditos. Que é o Mapa de Sal e Estrelas. Olha essa edição. Olha essa aqui. Lombada. Muito bonita. Quarta capa. Muito bonita também. E dentro é um primor. Olha só. Folha de guarda. Amarelinha. Dentro, as letras são todas azuis. E na divisão dos capítulos, tem uma ilustração, umas estrelas, umas coisas assim. Uma vibe. É uma edição muito caprichada. Que tem muitos detalhes. Muitas ilustrações. Todas coloridinhas. Minha gente, quando eu vi pela primeira vez... Olha esse texto aqui. Essa diagramação que fizeram. Ou seja, né? Temos aqui um livro que não tem apenas a capa muito bonita, como uma edição muito bonita por completo. Esse aqui é o marcador dele, bonita. Já que eu tô mostrando, eu vou mostrar todo, né? Veio esse caderninho aqui, com as informações. E o box, que ele vem também. A caixinha, que é molinha. Mas muito bonitinha também. Eu falei o quê? Eu tô falando de capa bonita, né? Mostrando a edição do livro, mas é um livro que eu quero ler só. Mas deu vontade de mostrar, porque a edição é muito bonita. Aí, pronto. Tô morrendo de vontade de ler esse livro aqui. Inclusive, é de um autor sírio, se eu não me engano. Que eu nunca li. Que eu esteja me lembrando, no momento. Um livro de algum autor sírio, né? É uma cultura diferente do que eu tô acostumado a ler em histórias e do que eu conheço, né? Vem aí em 2021? Tomara que venha, porque senão vai ficar só acumulando, porque vai chegando todo mês, né? E aí, a gente vai chegando no final do ano, em dezembro, que é um livro com final surpreendente. Que era o que a gente esperava pra esse ano. Então, foi surpreendente. Foi. A gente tudo em casa, sem poder sair ainda e sem vacina. Ah, se tudo der certo ano que vem, vai rolar. Vem aí. Talvez venha, talvez não venha também, né? Vamos ver no que é que vai dar. O livro que eu trouxe pra cá, voltando, com final surpreendente, foi Suicídios de Rafael Montes. Quem viveu sabe do que eu tô dizendo. O que eu passei com esse livro foi uma situação, minha gente. Eu tava lendo em live e eu fiquei em pânico, porque eu esperava que as coisas fossem acontecer. Eu já falei isso também. Eu esperava que as coisas fossem acontecer, mais ou menos, daquele jeito que aconteceram. Mas, aconteceram daquele jeito. Tá entendendo? Uma coisa que, essa coisa específica, eu não esperava. E eu fiquei tipo, ah, que massa! E daí eu fiquei com vontade de pegar os outros livros do autor, que eu já tinha lido o Jantar Secreto. E tinha sido, assim, não foi surpreendente, assim, a experiência de leitura foi muito legal. Porque eu nunca tinha lido nada parecido, né? Nacional e tudo mais. Terror? Terror? Que é considerado terror? Nem sei. Não, um thriller, assim, um policial, sei lá. Gostei muito. Vem aí, os próximos. Vem aí, os próximos. Olha esse aqui, que tá vindo aqui atrás. Cadê? Vem aqui em cima do meu ombro. Roxinho. Uma mulher no escuro. Dizem que é melhor que esse. Outras pessoas dizem que é pior do que esse. Outras pessoas dizem que é bom. Outras pessoas dizem que é ruim. Mas ganhou o prêmio Jabuti, né? Ou seja, tem aí créditos no imaginário popular. Então esses foram os livros da tag. Os livros que, na verdade, não é uma retrospectiva do ano, não. Porque, sei lá, é o ano de acordo com a tag, né? Porque as perguntas são os mesmos. Mas, enfim, são os livros que eu trouxe pra responder esta tag. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até este momento. Muito obrigado a você que acompanhou o Elefante Literário. Espero que todos tenham 2021 excelente. Que todos estejam vacinados. Que a gente possa se encontrar, talvez, numa Bienal futura. 2021, talvez. 2022, talvez. Mas é isso. Não esquece de seguir aqui o canal nas redes sociais. Porque não vai ter mais vídeo esse ano. Mas se bem que faltam, tipo, três dias pra virar o ano. E já tem vídeo de novo. Dia 4, dia de vídeo aqui no canal. Segunda-feira. Porém, eu vou ver se eu posto mais algumas coisas no Instagram nesse final de ano. Porque lá eu esqueço. Eu posto uma coisa. Depois posto outro no outro dia. Posto outro no outro dia. Passo seis meses sem postar nada. Eu esqueço que eu posto as coisas. Mas tamo lá, né? Tamo aí. Internet é fora. No Twitter. Tô sempre presente também. Segue o Elefante Literal nas outras redes sociais. Manda o canal pros seus amigos. Pra ver se a gente chega em 10 mil. Tá bem pertinho, minha gente. Meu Deus do céu. Eu acho que hoje em dia. Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Falta menos de 40 pessoas pra chegar em 10 mil inscritos. Ou é 30. Eu nem sei mais. Mas tá muito perto. Ei. Assim. Mas aí, precisamos todos da colaboração. Todos se ajudando. Um atrás do outro. Sem ver a quem. Só lembrando, se você ainda não é inscrito. Clique aqui no botão de se inscrever aqui embaixo. Ative o sininho pra receber as notificações. Deixa seu curtir, seu comentário. Interagem com esse vídeo pra que o YouTube possa recomendar ele pra mais pessoas. Pra que mais pessoas possam conhecer o Elefante Literário. Vamos deixar 2020 pra trás. Que 2021 seja excelente pra todo mundo. Vamos nessa esperança. Nessa fé. A gente se vê já já. Aqui no Elefante Literário. Valeu.